Olá, sejam muito bem-vindos à Aldeia das Maravilhas. Eu sou a Tânia Maravilhas e vou estar convosco em mais uma rúbrica aqui de bricolagem e decoração. Como tem sido seguido nestes últimos programas, temos dedicado a esta época festiva pascala. Então vamos fazer um projeto também alusivo à época. Vamos trazer um projeto muito criativo, que é muito fácil de vocês fazerem em casa. E eu vou passar a mostrar-lhe o que precisam ter aí na vossa mesa de trabalho para concluir este projeto. Então vamos precisar de um balão, vamos também precisar de um arame. Eu este arame consegui-o muito facilmente com cabida. Um cabida daqueles todos em arame, que ainda se encontram, já são mais raros, agora já se vêem mais os de madeira. E assim, mas ainda há estes de arame que são forrados a plástico. Portanto, tira-se o plástico, aproveita-se aqui a parte redondinha da cruzeta e vai-se fazer o molde daquilo que nós queremos, da altura que queremos. Podem fazer maior, podem fazer mais pequeno. Pronto, podem fazer do tamanho que quiserem. E é um arame bastante fácil de modelar e tem consistência. Portanto, precisamos também de um prato. Eu vou usar um prato destes de barro, que é usado para as flores, para os pratos dos vasos de flores. E aqui já dobrei o arame com a medida aqui do fundo do prato. Vamos precisar também de um novelo de lã. Podem usar lã mais grossa, lã mais fina ou linha, até linha de crochê vocês podem utilizar. Palha, vamos precisar também de palha. Vamos precisar de fita isoladora, cola branca, água para depois fazer as misturas da cola. Vamos precisar também de araminhos de florista, ou um arame que vocês tenham em casa, um araminho fino. No nosso último projeto nós fizemos estes passarinhos, estes pintainhos. Vamos usar um pintainho também. Ovinhos de páscoa decorativos. Podem usar cascas de ovos. Vamos usar também eras, ou podem colocar flores que tenham, até podem fazer aqui. Imaginem que nós vamos fazer aqui com eras, porque é como eu lhe digo sempre. Nós aqui damos ideias e depois vocês aí em casa desenvolvem-nas. Podem aplicar aqui a esponja de flores naturais e fazer um arranjo de flores naturais. Fica lindíssimo para porem na vossa mesa de sala. Eram eras e vamos usar também flores. Portanto, estão apresentados os materiais necessários aí para a vossa mesa de trabalho. Enquanto vocês vão buscar tudo para a vossa mesa de trabalho, eu vou aqui arrumar a minha. Até já! Ora, então o primeiro passo que nós vamos fazer vai ser fixar o nosso arame aqui à base do prato. Eu vou usar a cola quente, mas depois vou fazer uma resistência com fita isoladora, está bem? Vamos então aqui colocar a cola. Tem que ser uma boa quantidade de cola para se conseguir aqui segurar aqui o ferro. Vamos colocar aqui primeiro um pouco. Vamos colar. Também podem fazer isto e fica com muito mais segurança com a silicona. Portanto, mas vai ser um trabalho que não poderá ser feito aqui assim de um momento para o outro. Tem que colocar o silicone e esperar algumas horas para ele ficar com consistência. Também há vários métodos. Um deles também será a espuma das portas. Aquela espuma expansiva também podem fazer desta forma. Aqui, ao colocarem com cola quente, tem que ser uma boa quantidade de cola quente para conseguir aqui segurar e que ele fique aqui bem fixo. Portanto, aqui já temos mais ou menos seguro e vamos aqui reforçar um pouco com fita isoladora. Não se esqueçam que este redondinho fica para dentro do prato. Vamos aqui. Vamos aqui a reforçar. Vamos cortar aqui os excessos. O que interessa é que fique bem, bem, bem reforçado, que fique bem seguro. Isso aqui, apertando bem, aqui junto ao arame. Vamos lá. E assim ficou pronto. Mais um pouco. Pronto. Agora aqui vamos colocar mais um pouco de cola, aqui neste cantinho. Aqui e aqui mais um pouco. Pronto. E enquanto esta parte vai secando, aqui, nós vamos começar aqui a trabalhar no nosso balão. Então, temos um balão cheio. Então agora o que é que nós vamos fazer? Primeiro que nada, para que o nosso trabalho seja um pouco mais facilitado, nós vamos ter que enrolar esta linha em toda a volta do balão. Como esta parte é redonda, ele vai ter sempre tendência a fugir-nos. Então, nós temos que arranjar métodos para facilitar um pouco o trabalho. Então vamos pegar aqui um pouco de fita isoladora e vamos colá-la aqui no nosso balão. De maneira a criar aqui estas rugas que vão nos ajudar a assegurar a nossa lã. Pronto. Convém até que fique assim enrubando. E é claro que se fugir uma ou outra nunca há muito problema, mas se ficarem assim mais direitinhas e se houver estes métodos que nos possam ajudar, melhor. Então vamos. Não precisam de colocar em todo. Basta em alguns bocados que é para nos ir segurando. Ok, vamos só colocar aqui um bocadinho mais em cima. Pronto. E aqui deste lado. Prontinho. Já está. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos cortar aqui um pouco de linha e vamos dar aqui um nó nesta parte aqui. Pronto. Isto depois para segurarmos porque depois o balão vai ter que ficar a secar assim durante pelo menos dois dias. Pronto. Portanto, este trabalho é para fazer com tempo. Deixa-se este cordãozinho ou depois até podem colocar depois. Mas depois no meio de tanto fio, às vezes é mais difícil ali então juntar, deixar já aqui assim. Então agora neste novelo de lã, vamos pegar aqui e vamos dar aqui um nó na parte de cima. Pronto. 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 Então agora vamos começar a enrolar o nosso balão. podem, ao começar, vão dar uma volta, pegam aqui, eu até vou cortar esta primeira linha que eu vos disse, que era para prender, para vocês conseguirem ver melhor, porque senão aí em casa vão se baralhar aqui com tanta linha. E então nós vamos aqui facilitar aqui um pouco o trabalho. Pronto. Era esta, vamos cortar esta aqui, porque eu quero que vocês aí em casa consigam ver perfeitamente como é que se faz. Portanto, temos aqui a linha presa, certo? Então vamos lá. Vamos pegar na linha, vamos dar a volta aqui, chegamos cá acima, damos uma volta aqui à nossa boca do balão. E vamos continuando aqui, damos outra volta. Isto vai ser só necessário primeiro, agora que se começa aqui com as nossas voltas todas. Vamos aqui desenrolar um pouco de lã, que é para não estar sempre a puxar. Ok. Aqui já foi. Portanto, é muito natural que, de vez em quando, ela se escape. Pronto. E agora vamos enrolando. Enrolando. Sempre aqui, em toda a volta. Façam aleatoriamente, não tem que ter um seguimento que queiram. Então, o que interessa é que percorra o balão todo. Vão fazendo o mais apertadito possível, para depois não ter o risco de... De ele se desmanchar. E vamos aqui, largando aqui mais um pouco. E vamos aqui, largando aqui mais um pouco. Aqui em cima, se ficarem estas partes desta lã, assim, mais solta, não há problema nenhum. Isto depois, com a cola, não se vai ficar a ver. E vamos enrolando. Até ficar assim, bem tapadinho. Isto é um projeto muito giro, que dá para várias coisas. Hoje vamos fazer a gaiolinha dos passarinhos com isto. Mas podem fazer o que quiserem. Fica muito giro com lâmpadas, no verão, para pôr cá fora na rua. Pois é dar aí asas à vossa imaginação. Não se esqueçam de ir apertando sempre. Que é para não haver tanto risco dele se escapar as lãs. Aqui, depois é ir vendo. Esta parte aqui já está a ficar mais ou menos coberta, mas ainda aqui há pedaços que precisam de mais lã. Então, nós vamos fazendo aqui onde precisa. Eles, de vez em quando, escapam-se aqui, como estão a ver, mas é perfeitamente normal. Ok. Está bom. Então, vamos lá. Aqui, vamos dar-lhe aqui um nó. Em cima. E vamos cortar. Pronto. Está feito aqui. Estas pontitas, assim que sobem, não se preocupem. Porque depois vão ficar todas coladinhas com a cola. Agora, depois de fazer este passo, vamos aplicar a cola. Vou-vos já mostrar. Mas primeiro vamos para um curtíssimo, curtíssimo intervalo. Voltamos já a seguir. Até já. Tchau. 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 Tchau.